E hoje os pais têm um compromisso muito importante, viu? Levar os filhos para tomar vacina. Em todo o país é realizado hoje o dia D, momento para atualizar as vacinas de crianças e adolescentes. Além disso, continua a vacinação contra a polio. A criançada abre mesmo o bocão. A gotinha nem dói. Já a injeção incomoda, mas é só uma picadinha. É, para o boa causa, para proteger ele. Tem que cuidar, né? Vacina é tudo de bom. Pela manhã, o movimento no Palácio da Saúde, em Presidente Prudente, foi tranquilo. Quem foi cedo, deu sorte e não pegou fila. Hoje vim cedo, né? Para não pegar muita fila, né? A campanha tem dois objetivos. O primeiro e mais importante, imunizar crianças menores de 5 anos e adolescentes com idades entre 9 e menores de 15. E também, colocar em dia a caderneta de vacinação. Fazer a atualização da caderneta. Então, aquelas vacinas que iniciaram e não completaram, ou está iniciando alguma vacina de acordo com o calendário dessas faixas etárias. A campanha nacional de multivacinação segue até sexta-feira, mas hoje foi montado um esquema especial de atendimento nas 23 unidades municipais de saúde, que vai das 8 da manhã até as 5 da tarde. A importância é você estar com a vacina da rotina com alta cobertura, porque você vai evitar que doenças que já estão erradicadas no país volte novamente e prevenir outras doenças que você tem aí a vacina para você estar prevenindo. São 15 tipos de vacinas fundamentais para garantir a boa saúde desses pequenos, que merecem toda a nossa atenção. Então,